Um dos pontos em que acontece um mutirão de vacinação neste sábado para pessoas com 39 anos ou mais já conta com extensa fila de veículos aqui nas imediações, o ponto é o Dom Leonardo Leites. A fila já deve ter aí mais de um quilômetro de populares que estão aí ansiosos, já posicionados para tomar a dose da imunização. Conforme o Dourados Rios já adiantou, a vacinação começa às 8 horas. Agora, ainda um pouco antes deste horário, pode-se notar a extensa fila aqui nas imediações do pavilhão Dom Leonardo Leites. Populares que se concentram aqui de carro, de moto. Aqui uma enorme fila. Pode notar que ainda não conseguimos chegar ao final da fila, que atravessa aqui, cerca, na verdade, o Douradão, chega próximo ao Açaí, na rua Coronel Ponciano. Logo mais, estaremos acompanhando também a vacinação e traremos mais detalhes. Aqui a Ajetran monitora essa movimentação. Aqui a fila segue nas redondezas do Douradão. Muita gente, com certeza, aqui, para tomar a imunização. Mais detalhes, já já, na página do Dourados News. Dourados News, há 20 anos, a fonte da informação. Dourados News.